Ó galera, eu vou ensinar uma técnica aqui que você não vai se cansar muito na hora de você entregar a massa ao pedreiro, veja bem O ajudante nunca mais vai se cansar da obra depois que assistir esse vídeo Pega a pá, deixa eu chamar aqui pra galera ver Você vai me agradecer para o resto da vida E também, não precisa encher o balde não, pela metade Tá vendo, não fica muito pesado Olha só, agora o mais importante tá aqui Quando você for entregar o balde com massa ao pedreiro, tô gravando um vídeo aula aqui Um vídeo aula aqui pro servente Quando você for entregar um vídeo aula pro pedreiro, você pega, segura aqui embaixo Olha, entrega ao saíro, vem mais pra apertar aqui pra ele ver Segura aqui Ó, a mão que você pega embaixo, você finge que tá fazendo força Só, mas na verdade você não tá fazendo força Com um dedo só, você finge que tá fazendo força só Aí o peso maior, quem vai pegar o pedreiro e o servente, não vai se cansar, tá entendendo? Isso aqui foi o que eu já entrei Muito obrigada Obrigada